Hoje estamos então de volta com mais um vídeo, espero que estejas bem desse lado E hoje tenho aqui uns earbuds interessantes, aliás, estão colocados aqui São os Tronsmart Earbuds Onyx New Estão colocados aqui São muito confortáveis, ou confortáveis, não vou dizer assim muito Se me perguntarem, tem assim alguma cena fora, sei lá, do outro mundo Não, mas para o preço custam, estão impecáveis E começando aqui assim de uma forma, sei lá, uma forma desorganizada se calhar Eu tive aqui mixed feelings acerca destes earbuds A primeira vez que os coloquei fiquei um bocadinho desiludido com principalmente os graves a nível de som Mas depois de os colocar corretamente, porque aí é que está a cena Eu só descobri esse efeito de curso passado uns dias Depois de os colocar corretamente, o som altera para melhor E aí convenceram-me Uma das coisas que me convenceu também já há muito tempo mesmo Foram os tinteiros da 4print.pt Que é o patrocinador deste vídeo Onde nós vamos encontrar tinteiros e toners a preços espetaculares Com uma qualidade muito boa E claro, como sempre, o suporte da 4print.pt Que em 24, 48 horas entrega tinteiros e toners Na nossa casa, portanto, se ainda não conheces O link está lá em baixo, vale mesmo a pena Agora, a nível destes earbuds Este estilo de earbuds, para mim, tem uma função muito específica Que é desporto E apesar de alguns não serem diretamente direcionados para o desporto Este aqui penso que não Mas eu faço sempre esse teste E durante alguns dias corri Só hoje é que estive para chorrar para levar para lá a câmera e gravar Mas aquilo que eu vos posso dizer é que são confortáveis e bem encaixados Que o truque é esse para poder mostrar aqui um som impecável Bem encaixados eles não saem E às vezes passam headphones que são direcionados para o desporto E nem por isso E às vezes nem os trago para aqui porque não vale a pena Mas neste caso, pá, a nível de corrida Que é aquilo onde eu, do tipo de desporto que eu faço com mais oscilações Eles não se moveram Portanto, é esse nível tão à vontade Depois, antes que eu me esqueça Esta coisa toda que está aqui em São Minha Minha Secretária Basicamente um cabo de carregamento Já agora, a nível de carregamento USB tipo C Esta caixinha é um powerbank, digamos assim, para os earbuds Duração da bateria cerca de 3 horas, sensivelmente, em utilização E depois podemos carregar aqui entre 3 a 4 vezes 4 vezes, sensivelmente, os earbuds Portanto, por rede E depois, é claro, vamos ter que carregar a caixa, inevitavelmente Senão vamos ficar sem a papelada E depois, é claro, dependendo do tamanho dos nossos ouvidos Temos também aqui estes encaixezinhos de borracha Basicamente é isto que vem dentro do pacote A nível de bateria, já falamos, a nível de distância Eles falam entre 10 a 15 pés, fit Aquilo que eu posso acrescentar aqui é que sim Mas depende Ou seja, em linha reta Sem obstáculos pelo caminho Sim, consegue-se Sem problemas nus Aqui 15 metros, sensivelmente No entanto, paredes E eu faço este teste Porque tenho aqui uma porta aberta Vocês conhecem o escritório Tem uma porta aberta E vou até lá o fundo Impecável Mas se me desvio para o lado Em que já apanho duas paredes Então a coisa começa a correr mal Portanto, tenho isto em tensão Se for em linha reta assim Sem estresse 10 a 15 metros Se for com obstáculos pelo caminho Então a coisa fica um bocadinho mais complicada 15 metros Eu diria, se calhar, um bocado mais A nível de som Já referi que fiquei um bocadinho desiludido ao início Com os graves No entanto, depois de os encaixar bem Passou o meio de estresse E, digamos assim Assim, vale a pena ouvir música Que é fixe Principalmente quando estamos a correr Ou a fazer outra situação qualquer E depois, a nível geral É pá, para o preço que estes meninos custam E atenção Não associem a qualidade de som Ao preço Porque está muito acima do preço Que eles custam 20 e qualquer coisa Mas no geral É pá, não consigo apontar defeitos Nos earbuds Deste valor Em que o som é um espetáculo A nível de cancelamento de ruído Eu fiz aqui vários testes E digo-vos sinceramente Não consegui ver assim Grande diferença Se bem que eles só fazem publicidade Ou cancelamento de ruído Para chamadas telefónicas E foi aí que eu fiz os testes O som é bom Mas é bom A nível de outros earbuds Que nós já ouvimos Sem cancelamento de ruído Portanto, não consigo ver aqui Muito bem esta função Todas as outras Impecável E falando das outras A nível de utilização Tem aquilo que é o normal Digamos assim Para este tipo de earbuds Através de toque Tem o ligar e desligar O play e pause Tem o assistente de voz E chamado Aliás, olha o assistente de voz Ligou-se agora Outra vez este gajo E nem tive que tocar Chamadas telefónicas Próxima música Música anterior Volume Mais ou menos E aqui a única coisa Que eu posso acrescentar É que ele é Das duas Uma Ou muito sensível Ou pouco sensível E vai requer da nossa parte Habituação Ou seja Eu às vezes dou dois toques E ele parece que São quatro Ou dois E depois de me habituar Sem estresse Porque eu já sei que Não fez a função que eu quis E vou lá E a coisa resolve É a única situação Mas é que eu não consigo Vos dizer se é Sensibilidade a mais ou a menos Eu penso que seja a menos Talvez Grave Não é grave Porque eu consigo Lá está Me habituar ao toque E isto depois também Requer um bocadinho de treino Estes não são os únicos Que isto já me aconteceu Um bocadinho de treino E a gente depois Decora e saltear Já sabe Olha Três toques rápidos No lado esquerdo É para andar uma música Para trás Três toques rápidos Do lado direito É para andar a música Para a frente E por aí fora E basicamente é isto Para quem anda à procura De uns earbuds Confortáveis Em que pode fazer Uma série de situações Com um som porreiro Mais uma vez Se algum de vós Já tem estes earbuds E ficou descontente Com os graves Carreguem para dentro Para eles ficarem mesmo Confortáveis e encaixados Que é o que acontece aqui E depois tem este Slim Profile Slim Se calhar não é slim É um profile Mais Sei lá Menos Estou aqui a pensar Nos spunky buds Que ficam muito mais Para fora Estes não Estes ficam assim Mesmo porreirinhos Não são os únicos Que eu tenho deste género Mas é uma Das desvantagens Para além disso Dá para fazer Uma série de outras situações Com videochamadas Por aí fora Mas nem vou entrar Nesse mundo Porque Hoje em dia Temos falado Tanto e tanto E tanto Que não é por aí Mas que não tenho Problemas nenhum Em recomendar Não tenho mesmo Porque preço Qualidade Aliás A qualidade está muito acima Do preço Que eles custam E vamos ficar por aqui Espero que o vídeo Tenha sido útil Da uma forma Se assim foi Não se esqueçam De deixar aquele Muito Mas muito agradecido Thumbs up O meu nome é Mário Jorge E como sempre A gente vê-se Na próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri